Olha, uma denúncia levou a polícia até uma revenda de carros na zona norte de Porto Alegre, onde havia um depósito de drogas. Foram apreendidos 5 quilos de crack, tudo isso enterrados no pátio. Mas barbaridade! Deixa eu ver. O vídeo mostra o momento em que os policiais localizam a droga. Os 5 quilos de crack estavam enterrados nos fundos de uma revenda de veículos. O proprietário foi preso em flagrante por tráfico. Ele já tinha antecedentes por estelionato. Os entorpecentes seriam distribuídos em vilas da zona norte de Porto Alegre. Foi apreendido 5 quilos de crack, suficiente para fazer em torno de 25 mil pedras, enterrado no interior de uma revenda de veículos, uma pequena revenda de veículos. A revenda fica no bairro Sarandi. Ela tinha sido aberta há pouco tempo, cerca de um mês, e funcionava apenas como fachada. Uma maneira de não chamar a atenção devido à grande movimentação de veículos no local. A gente não sabe precisar de forma adequada o tempo e quantas remessas já chegaram. É muito difícil para nós precisar. Mas nós temos a confirmação de que pelo menos há um mês o local é utilizado como depósito de entorpecente. Além da droga, também foram apreendidos esses dois veículos. A identidade do preso não foi divulgada.